O que é a congruência de triângulos? Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. E a gente vai tratar hoje de um assunto muito importante, que é a congruência de triângulos. E a gente, na verdade, já falou sobre congruência, mas não congruência de triângulos especificamente. A gente falou de congruência de segmentos e congruência de ângulos. Hoje a gente vai estudar essa outra figura, que é um pouco mais complicada do que as que a gente tratou anteriormente. Mas vamos tentar manter a mesma ideia. Ou seja, eu vou considerar que dois triângulos vão ser iguais se eu conseguir pegar um triângulo, colocar por cima do outro, sem enxergar o de baixo. E ao mesmo tempo, pegar o outro triângulo, colocar em cima do primeiro e não enxergar o de baixo. Então, a definição ou a ideia de congruência que eu passei inicialmente para segmentos e para ângulos vai ser transportada agora para essa figura um pouco mais complexa. E aí, é claro, isso para figuras básicas, como segmento, por exemplo, isso ficava bem evidente que isso era suficiente para que as duas figuras fossem iguais. No caso do triângulo, a gente vai ter que tentar aqui, como eu não vou ter uma folha de papel para colocar aqui, tirar do quadro e depois colocar em cima do segundo, depois pegar essa mesma folha, colocar em cima do terceiro. Como eu não estou usando a folha de papel, eu vou tentar criar essas condições, eu vou tentar encontrar as condições que as figuras têm que atender para que isso fosse possível se eu estivesse usando a folha de papel. Então, aqui eu desenhei três triângulos e já escrevi aqui que os triângulos são congruentes. Então, aqui o triângulo T1 é congruente ao triângulo T2, que é congruente ao triângulo T3. Então, eu tenho três triângulos. O triângulo T1 está aqui, o triângulo T2 está aqui, o triângulo T3 está aqui. E eu já estou informando para vocês que esses três triângulos são congruentes, são o mesmo triângulo, são iguais. E agora, vamos fazer o seguinte, a minha ideia é que eu consiga pegar esse triângulo, colocar em cima desse, sem enxergar o de baixo, e ao mesmo tempo pegar o triângulo de baixo, colocar em cima do primeiro, sem enxergar esse daqui. Bom, a gente vai tentar encontrar as condições para os segmentos, porque para segmento a gente já sabe sobre congruência. Eu já falei da congruência de segmentos. Vamos começar, pelo menos, por eles. Então, se eu vou pegar esse triângulo e colocar em cima desse, para que, por exemplo, o segmento B consiga cobrir um lado do triângulo, aqui o segmento B, o segmento B consegue cobrir esse lado do triângulo. Se eu pegasse esse segmento e colocasse em cima desse daqui, eu conseguiria cobrir esse daqui. Só que, o contrário não é verdade. Se eu pegasse esse segmento e tentasse cobrir o segmento B, ia ficar esse pedacinho aqui à amostra. Então, na verdade, o que eu preciso procurar é, tomando o segmento daqui, que tem que ter um igual, um congruente nesse outro triângulo. E a gente pode procurar aqui, facilmente, começar pelo C, que é o mais fácil da gente encontrar, porque é o menorzinho. Então, o triângulo C é o menor dos triângulos aqui, visualmente, pelo menos. Ele tem que ser congruente com algum dos lados aqui. E aí, é óbvio que eu vou testar logo no menor. E, realmente, esse tamanho aqui vale C. Certo? Então, esse daqui é C. E eu vou fazer isso para todos os lados. Pegar o triângulo, o lado, o segmento que mede A. E vou ver aqui, mais ou menos, quem é o maior, acho que é esse daqui. E acho que aqui, esse daqui também mede A. Então, esse daqui. E aí, agora, se eu pegar esse triângulo e colocar em cima desse, esse lado vai conseguir cobrir esse. E se eu fizer o contrário, esse lado consegue cobrir o primeiro. E o último também. Vou pegar aqui o último. Um pouquinho menor. Deve conseguir cobrir esse daqui. E, portanto, esse mede C. Mede B. Tá bom? E aí, a primeira palavrinha que a gente precisa aprender é a seguinte. Lados homólogos. Esse lado é homólogo a esse. Esse lado é homólogo a esse. E esse lado é homólogo a esse. Tá? No triângulo é muito fácil da gente pegar, dado um lado, pegar o vértice que é oposto a ele. Esse vértice forma o segmento A, esse vértice forma o segmento A. Então, o vértice que não forma o segmento A é o que eu chamo de oposto ao segmento A. E aí, eu vou agora nomear os vértices do triângulo T2 a partir dos lados homólogos. Então, olha só. Se esse daqui é o ladozinho A, o oposto a ele vai ser o vértice A no triângulo 2. O oposto ao lado B vai ser o vértice B no triângulo 2. E o oposto ao lado C vai ser o vértice C no triângulo 2. Tá bom? Então, aqui, olhando esses dois triângulos, dá para ver que, na verdade, o que houve foi um giro. Eu peguei esse triângulo e girei aqui nesse sentido. E cheguei até esse. É como se eu pegasse esse aqui e arrastasse ele assim e viesse para cá. Esse é um tipo de movimento que eu quero que mantenha a figura. Se eu só girar uma figura, eu quero que a figura obtida depois do giro seja uma figura congruente à figura original. Então, esse é um dos tipos de movimento que vai manter a minha figura com as mesmas propriedades da figura original. Então, se eu simplesmente arrastar a figura, ou se eu arrastar girando, a figura vai manter todas as propriedades da figura original e, portanto, vai ser congruente à figura original. Quando eu vou agora para o triângulo T3, se eu fosse fazer, eu vou fazer a mesma coisa, eu olho aqui. Bom, o C é o menorzinho, está aqui, que é o menor desse daqui. Então, esse vai ser o segmento de Czinho. O segmento A vai ser esse. Aqui eu acabei abrindo um pouquinho. O segmento A vai ser esse. E o segmento B só pode ser o último, né? Só vou colocar aqui para a gente ver que é ele mesmo, tá? Isso vai ser esse daqui. Que eu estou muito na frente de vocês. Mas seria isso aqui. Tá? De novo, eu dei um abridinho, mas não estou trabalhando. Tá bom? Aí agora, para nomear os vértices do triângulo T3, eu vou usar aqui os lados homólogos. Esse lado é homólogo a esse, esse lado é homólogo a esse e esse lado homólogo a esse. E aí, oposto ao segmento Azinho, eu tomo o vértice A no triângulo 3. Oposto ao vértice Czinho, ao lado Czinho, eu tomo o vértice C no triângulo 3. E oposto ao lado Bzinho, eu pego o vértice B no triângulo 3. Certo? Então, agora, os meus triângulos, ao invés de chamar de T1, T2, T3, eu também posso me referir a triângulo A1, B1, C1, triângulo A2, B2, C2, triângulo A3, C3, B3 ou A3, B3, C3. Eu posso chamar desse jeito também. Mas ali já ficou evidente uma diferença nesse triângulo aqui em relação a esse. Nesse primeiro aqui, se eu lesse todos os vértices nessa ordem, A1, B1, C1, A2, B2, C2. Quando eu fosse ler esse daqui, olha o que ia acontecer. A1, desculpa, A3, C3, B3. Esse triângulo vai ser congruente ao triângulo original. E tem um motivo para ele ser semelhante ao original. Na verdade, congruente ao original. Na verdade, o que eu quero, para chegar aqui no rascunho aqui, o que eu quero é o seguinte. Imagina que você tenha um triângulo aqui e um espelho. Esse espelho vai refletir essa figura. Certo? E aí, é claro que o mais perto vai ser refletido mais perto. O mais longe vai ser refletido mais longe. E o que está mais em cima vai ser refletido mais em cima, só para ficar mais ou menos aqui. Fazendo o desenho todo à mão? Então, não está saindo perfeitinho, mas dá para entender o que eu quero dizer. E eu quero que a imagem, a figura, a imagem da figura por um espelho seja congruente, ou seja, igual à figura original. E é exatamente isso que aconteceu nesse caso aqui. É como se eu pegasse esse triângulo aqui e mudasse de lado. Que é o que acontece quando você olha no espelho. A sua mão direita aparece à esquerda, a sua mão esquerda aparece à direita. Então, aqui houve uma modificação no sentido da nomeação dos vértices. E quanto aos vértices, uma coisa importante aqui também que a gente tem que falar é que se os lados são homólogos, a gente vai dizer que os vértices são correspondentes. E aqui, na verdade, eu poderia definir um a partir do outro. Ou os lados homólogos são aqueles formados por vértices correspondentes ou os vértices correspondentes são aqueles que são opostos aos lados homólogos. Então, eu não dei definição formal disso porque ficaria tautológico aí. Mas essa é a ideia, esses dois elementos são procurados quando eu estou tentando tratar de congruência de triângulos. Bom, então, agora que a gente já tem aí a nomenclatura dos lados homólogos, dos vértices correspondentes, aí os ângulos dos vértices correspondentes também a gente já conhece, eu vou tentar dar uma definição mesmo de congruência de triângulos, que na verdade vai ser a definição de congruência para qualquer polígono, mas a gente, por enquanto, está tratando só de triângulos. Então, vamos olhar aqui para os triângulos T1 e T2, que são congruentes. E a gente, por enquanto, o que a gente sabe é que os lados homólogos são congruentes. Ou seja, o lado A1B1 vai ser congruente ao A2B2, desse jeito aqui. E a mesma coisa é para todos os outros, eu não vou pintar todos aqui agora. Então, vai ser o A1B1 vai ser congruente ao A2B2. O B1C1 vai ser congruente ao B2C2. E o A1C1 vai ser congruente ao A2C2. Os lados homólogos são congruentes. Além disso, a gente vai precisar também do seguinte, o ângulo interno A1, o ângulo interno que corresponde ao vértice A1, que é esse daqui, que é esse daqui, tem que ser congruente ao ângulo interno A2 no triângulo T2. Ah, esses dois ângulos têm que ser congruentes. E o ângulo interno B1 vai ser congruente ao ângulo interno B1. e, por último, o ângulo interno C1 vai ser congruente com o ângulo interno C2. Então, igualdade de triângulos, congruência de triângulos, tem a ver com lados homólogos congruentes e ângulos internos de vértices correspondentes também congruentes. E aí a gente resume nesse quadrinho aqui, que tem exatamente essas informações aí que eu acabei de falar. Se eu tenho dois triângulos T1 e T2, o triângulo T1 é A1, B1, C1. O triângulo T2 é A2, B2, C2. Então, os ângulos internos correspondentes entre esses dois triângulos são congruentes. A1 congruente com A2, o ângulo A1 congruente com A2, o ângulo B1 congruente com B2, o ângulo C1 congruente com C2. Além disso, os lados homólogos são congruentes. Ou seja, o lado A1, B1 é congruente ao lado A2, B2. O lado B1, C1 congruente ao lado B2, C2. E o lado A1, C1 congruente ao lado A2, C2. E aí, como vocês estão vendo aqui essas condições aqui, isso que eu ganho quando eu sei que os triângulos são congruentes, na verdade, é muito bom porque é muita informação que eu ganho, mas, ao mesmo tempo, é muito ruim porque eu preciso de muita informação para chegar até aqui. Então, eu preciso saber muitas informações sobre os dois triângulos para poder garantir, por enquanto, que eles são congruentes. Então, o que eu vou fazer aí na próxima aula é encontrar conjuntos de condições mínimas para que eu possa garantir a congruência de triângulos, que são os famosos casos de congruência de triângulos, que a gente vai ver aí na próxima aula. Tá bom? Até a próxima. Até a próxima.